E agora a gente vai conhecer a história da dona Judite, uma idosa que espera há anos pela indenização da Braskem. Ela teve que sair de casa, da casa confortável, inclusive que morava em Bebedouro, e enquanto não há uma definição, ela vive num apartamento, num lugar muito apertado realmente, na parte alta. A dona Judite vai contar agora o seu drama para a repórter Maria Maciel. Vamos ver. Eu mesmo estou muito triste, estou me lamentando, devido à condição que a Braskem está me propondo, me colocou para fora da minha casa. A tristeza de dona Judite, de 78 anos, não é de hoje. Assim como tantas outras famílias, ela precisou desocupar sua casa em Bebedouro, um dos bairros afetados pelo afundamento do solo causado pela Braskem, e até agora não recebeu a indenização. Estou aguardando que a Braskem faça justiça comigo, né? Faça justiça, porque ela não está sendo justa. Até agora vocês não receberam nada de indenização? Nada, nada, ainda não recebi nada da Braskem. E só conversa, já fez, faz três, é três? Não, três, a reunião é quatro. Faz três reuniões. A primeira foi com oito meses, após eu ter saído. E as duas, foi mais recente. Já foi este ano. Sem nenhuma solução? Sem nenhuma solução, porque o que ele está me propondo, eu não vou aceitar. Eu não estou aceitando, porque eu não procurei. Eu não vendi nada da Braskem, não chamei a Braskem para a minha porta para negociar coisa nenhuma. Apenas ela chegou lá e disse, pode sair. É para sair porque vai se fundar tudo. Dona Judite morava nesta casa de primeiro andar que fica no bairro de Bebedouro. Em junho de 2020, teve que deixar para trás não só o lar que construiu, mas a história de toda uma vida. O meu filho que nasceu, se criou ali dentro de 40 anos, eu casei com o pai dele, ele era viúvo, mas casei e ali entrei e morei essa vida toda. Hoje ela vive num pequeno apartamento no conjunto do Beleão, na parte alta da cidade. Não tem o tamanho nem o conforto da antiga casa, mas é o que dá para pagar com o dinheiro do aluguel social. Aonde eu estou morando, é uma quentinetezinha, dois quartos, que não cabe nem o guarda-roupa de casal, não cabe. Bem menor do que a que a senhora morava. Bem menor, filha, menor do que isso aqui, a minha casa, onde eu estou morando. A Defensoria Pública do Estado vem acompanhando o caso de Dona Judite. Existe um imbróglio jurídico, porque existem outros herdeiros, existe uma ação de uso capião dela já, o inventário está correndo agora. É preciso finalizar a negociação entre a Braskem e Dona Judite, porque tem um selo específico do imóvel que ela ficava nessa área, que está em litígio. E até agora não terminou. Foi passado por cima de Dona Judite, falado, feita propostas a outros interessados e levada ao inventário sem a concordância dela. Então, isso vai ser rechaçado dentro do processo. E precisamos finalizar essa negociação com Dona Judite, até para pedir ao juiz que libere a parte que diz respeito à unidade dela, para ela seguir sua vida. Porque hoje ela está recebendo uma ajuda social totalmente compatível para morar num imóvel idêntico ou semelhante ao que ela morava. Segundo o defensor, é preciso urgência na solução desse caso. Olha, o pedido eu já fiz a Braskem, inclusive hoje, ao doutor Guilherme, que é um facilitador das negociações, para que o mais rápido possível retombe, traga isso à mesa de negociações com a Defensoria Pública, com a correção dos equívocos da proposta anterior, para que nós, junto ao juízo, façamos esse pedido imediato de aceitação e liberação de alvará no valor correspondente à unidade dela. Fazendo isso, ela vai seguir, vai adquirir um imóvel compatível e seguir sua vida. Ricardo, um dos filhos de Dona Judite, diz que não aguenta mais ver a tristeza da mãe e que quer apenas justiça. A gente espera que isso se resolva, o mais rápido possível. São dois anos, minha mãe, na idade que está, não detém mais de tempo, até mediante as emoções que nós vivemos, por conta dessa problemática que a empresa Braskem causou. Enfim, queremos solução, queremos justiça, justa. Pois é, e assim, como a Dona Judite, existem outras famílias também. No caso dela, veja, o promotor, inclusive, explicou, né, é uma situação de litígio, tinha alguns problemas ali para serem superados, mas a prioridade de recebimento deveria ser dela, pela idade, inclusive, que ela tem. E a forma como ela está vivendo esses últimos anos, né, longe de onde morava, numa estrutura completamente diferente e que, claro, assim como ela, tantos outros, idosos, inclusive, precisam de agilidade. Em nota, a Braskem informou que o caso da Dona Judite Cavalcante está no fluxo de compensação financeira. O Programa de Compensação Financeira e Apoio à Relocação já apresentou a proposta e, até o momento, não recebeu pedido de reanálise. Essa é a nota da Braskem. O imóvel tem discussões sobre titularidade, com duas ações judiciais em curso, uma delas a ação de inventário. A nota diz ainda que a equipe do programa tem dado todo o apoio para a solução e segue em diálogo com a família para tentar identificar e construir soluções que viabilizem o pagamento da compensação o mais rápido possível. A Braskem diz que a Dona Judite pode contar com os apoios para a realocação que incluem, além dos auxílios financeiros, apoio para a busca de um imóvel e, em relação ao auxílio aluguel, além do pagamento mensal de mil reais por mês por, no mínimo, seis meses e até dois meses após a homologação do acordo. O programa também faz um adiantamento de seis mil para despesas comprovadas com moradia. Se, ainda assim, essas despesas com moradia forem maiores do que os auxílios pagos, o programa faz o reembolso no momento da compensação. Essa é a informação da Braskem. Que bom que veio uma nota mais detalhada dessa vez, porque, às vezes, a gente mostra aqui um caso e vem aquela nota genérica que a gente sabe que os planos, os pagamentos estão acontecendo, tem pessoas que já receberam, mas é interessante trazer a situação de cada família que a gente mostra aqui. Por mais que seja uma situação pessoal, mas, assim, existem muitas famílias que, como a Dona Judite, como a família da Dona Judite, esperam respostas. E é fundamental também ter uma resposta e um posicionamento também da empresa. Tomara que a Dona Judite possa receber rapidamente aí, que esses problemas sejam superados e ela possa ter dignidade, dignidade, depois de tanta coisa que já passou na vida, inclusive essa situação de sair da sua própria casa.